Eu com 300 conto de mantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com 300 conto de mantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto eu faço esse rivolício Se com 300 conto eu faço esse rivolício Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto eu faço esse rivolício Se com 300 conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta revuada a todo instante Eu com 300 conto de mantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com 300 conto de mantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto eu faço esse rivolício Se com 300 conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto eu faço esse rivolício Se com 300 conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta revuada a todo instante Eu com 300 conto faço um desmatelo grande É pinga, é puta revuada a todo instante Eu com 300 conto eu faço um desmatelo grande É pinga, é puta revuada a todo instante Olha aí, é puta revuada a todo instante É pinga, é puta revuada a todo instante Eu com 300 conto eu faço um desmatelo grande Olha a casa da ração com o Viana Cator Viana Mix com o Viana O nosso atacarejo com o baqueiro muito forró O Esporte Mestre Brasil, patrocinado, oficial do Raquel Lão de CD Lá atrás disso, o Amado Rádio com o Viana Grava Jardim O caminhão que toca o Viana Caminhão e de ferro Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou, chegou, ó Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim E cada ouvir o perder O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um algo que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou, ó Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim E quando andei E perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um algo que dizia Então volta pra mim Mangino Cavaco Quem tá gravando é ele Assis.com Vida o CD 10 e 7 CD Vamos embora Tinha que você demorar O modelo Rafael Carreter Toca, Rafael O hino das vaquejadas Sucesso do vaqueiro Deus Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo Me ensina a perdoar Que me enfei Que me enfeiou do sul Sigo com o joelho no chão Pra me manter de pé Que eu perca tudo Só não perca a minha fé E abençoa aqueles que eu amo Cuida de quem não consigo cuidar Alivia a dor dos olhos Cansado de chorar E manda chuva pra onde tiver senha Veja um rarros pra quem dormiu com fome Tu és um amigo que não some Deus Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida Humilde e feliz Por uma vida de luxo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida Humilde e feliz Por uma vida de luxo Pra que eu nunca vou embora Uma casinha no interior Onde se Vale mais do que um palácio Onde se chora É sucesso do vaqueiro O raquete O raquete O raquete O raquete O raquete O raquete Deus Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo O raquete Me ensina a perdoar O raquete 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 Hoje tu vai endoidar Esse vento forte me arrastou pra outro motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra outro motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Fazer o de pula, pula, sentar até acabar o fogo E ficar com força por cima do meu garoto Fazer o de pula, pula e sentar até acabar o fogo E ficar com força por cima do meu garoto E ficar com força por cima do meu garoto E ficar com força por cima do meu garoto Esse vento forte me arrastou, pronto o motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou, pronto o motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Fazer onde pula, pula, senta até acabar o fogo Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Fazer onde pula, pula, senta até acabar o fogo Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ô meu amigo melão, caminhão com as pessoas Bota lá, vem direto a Mercedes Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Corri, o esporte perto do Brasil Pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Despeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da gota, mas meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sem tu minha vida Ô saudade da bichilinha Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Rogério é refletir, o Nialto Sua proteção regular é com o Nialto Pior que cair do cavalo é não te ver Vou more na saudade de você Respeita a cachaça é coisa que vou beber No forró lembrando de você Saudade da gota, mas meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na boca, sem tu minha vida Oh, saudade da mexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu galê Amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu galê Hoje pensei em você E como éramos tão próximos O que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Hoje pensei em você E como éramos tão próximos O que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou Mais uma amizade No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, sei é o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve ser Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre comigo Eu te amo tanto Quando aonde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve ser Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre comigo Eu te amo tanto Em cima do raqueiro só cajuva Em cima do raqueiro só cajuva Em cima do raqueiro só cajuva A pegada da luva mostra quem sou eu Bode e gado não, eu sou a peste Voando no chão, meu cavalo faroeste Em cima do raqueiro só cajuva Em cima do raqueiro só cajuva Não sou melhor do raqueiro só cajuva, meu cavalo no chão, meu cavalo, eu sou a peste Em cima do raqueiro só cai chuva, não pega nada a lua, mostre quem sou eu O bote e gado não, eu sou a peste, voando no chão, meu cavalo faroeste Eu sou o bote e gado não, eu sou a peste, voando no chão, meu cavalo faroeste Quando outra vaqueada eu posso ter o meu nome é pronto, se me chamar eu não escolho Pois por tamanho, nem mulher pela altura, minha temperatura é 40 graus Eu sou melhor do que ninguém, nem o mais esperto, Deus me fez nascer em vaqueiro e esperto Eu sou melhor do que ninguém, nem o mais esperto, Deus me fez nascer em vaqueiro e esperto Sou eu, sou eu, sou eu, depois de mim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, depois de mim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sucesso é só quando eles é filho E o vaqueiro, Viana, é sucesso Será que acabou Um relacionamento, agora o sol a menos Foi bom enquanto dor Sei que vou te esquecer Mas não vou chorar, tem medo e pra vontade Se vacilou não tem perdão Se tá pronta pra mim, deixa me responder Agora decida Com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás porque a decisão vai ser sua Só tenho um recadinho pra te dar, te dar despedida Se quer me deixar, faz um favor Me manda logo embora Que eu vou Viva Laicu e amor Viva Laicu e amor Sucesso, Zé, só quando eu... Sucesso bacana Vivo, tamo junto ele já Se tá pronta pra mim, deixa me responder Agora decida Com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás porque a decisão vai ser sua Só tem um recadinho pra te dar, te dar despedida Se quer me deixar, faz um favor, me mata logo embora Que eu vou, que eu vou, que eu vou Viva lá e cuia, amor Viva lá e cuia, amor Se quer me deixar, faz um favor, me mata logo embora Que eu vou, que eu vou Viva lá e cuia, amor Viva lá e cuia, amor Cavares, jardim, aces, ponto com E o bugi do cavalo, gol Lourdes, cedês, atualiza no louro, lourdes, cedês, que é o rio Qual o sucesso, hein? É o litio, é o girão, com baquinha, o rio De trevão, com peixe Dourado o som O esporte perto do Brasil Lutar com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma, mal e vem se embora Pega o Anabar e vem Pega o Anabar e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Anabar e vem Pega o Anabar e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabar e vem Lutar com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama, muda de cidade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma, muda de cidade Arruma, mal e vem se embora Pega o Anabar e vem Pega o Anabar e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Anabar e vem Pega o Anabar e vem Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabar e vem Pega o Anabar e vem Pra espalhar pro mundo é o show Eliacis.com O dia que cê lembra Que é a trocação Jogue Hidratação O Espoz Pets Brasil Patrocinado oficiado Raquel E o Dourado Show Balagão Bora bem though, lm fogério R.ST. com o Marquinha do Viana L orde Cetês Caniria tudo uma intinente Tomada se mudou pra cobertura Ó zeiço essa novinha Ela morava na minha rupa Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luz, um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem um milhão Milhas, um mês pra Paris, o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem um milhão Eu ia numa pitiné, do nada se mudou pra cobertura Mãe deixa essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luz, um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem um milhão Milhas, um mês pra Paris, o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem um milhão Tchau, 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 t Hoje tem forró e piseio A noite inteira eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró e piseio Pra chasse raparinha até o dia arraiar Chama, chama elas que ela vem Toco forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Bota o forró, bota elas pra dançar A loura, a morenia, a rua, a morenia, a loura, a morenia Como é que dá? A loura, a morenia, a rua, a morenia, a loura, a morenia, a loura Lá vai de jardim O repétor do padeiro de fórum O espórum é seu do milagre Porra, assim é tudo Hoje tem forró e piseio A noite inteira eu quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró e piseio Pra chasse raparinha até o dia arraiar E chama, chama ela que ela vem Toco forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama ela que ela vem Bota o forró, chama elas pra dançar A loura, a morenia, a rurga, a morenia, a loura, a morenia Como é que dá? A morenia, a rurga, a morenia, a loura, a morenia, a loura, a loura Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar de quem não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar com outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve E eu sei Me esqueceu A CIDADE NO BRASIL